Santos, poema, jardins pela praia, cidade e porto de mar. Tens a magia de barcos estranhos na barra esperando adentrar. Morros, varandas alegres, suspensas no ar floreiro. Santos das ruas antigas, à beira do cais que escondem segredos. Ruas, paineiras, floridas, salgueiros que choram nos velhos canais. Santos, cuidado, menina, as tuas belezas não perca jamais. Os flamonhas florescentes, palmeiras imperiais. Ilha, ouro, buqueçaba, o verde reduto nas ondas do mar. Santos, poema, jardins pela praia, cidade e porto de mar. Tens a magia de barcos estranhos na barra esperando adentrar. Morros, varandas alegres, suspensas no ar floreiro. Santos das ruas antigas, à beira do cais que escondem segredos. Ruas, paineiras, floridas, salgueiros que choram nos velhos canais. Santos, cuidado, menina, as tuas belezas não perca jamais. Os flamonhas florescentes, palmeiras imperiais. Ilha, urubu, buqueçaba, o verde reduto nas ondas do mar. Oh, Santos, és linda que morre. �. Legenda Adriana Zanotto